Terça-feira, 31 de outubro. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera majoritariamente em alta, após registrar queda na primeira hora de pregão. Reações ao indicador econômico recém-divulgado na China e a balanços trimestrais de companhias brasileiras sustentam o viés positivo do índice, apesar do desempenho misto entre as bolsas de Nova York, que aguardam a decisão do Federal Reserve amanhã. As mineradoras e siderúrgicas impulsionam o Ibovespa, em reação ao índice de gerentes de compras industrial da China. Os números sugerem contração da indústria chinesa em setembro, fomentando expectativa de novas medidas de estímulo econômico do governo chinês. O pão de açúcar lidera as altas do Ibovespa, após divulgação do balanço do terceiro trimestre. A companhia reportou R$ 1,3 bilhão em prejuízo líquido consolidado, quase quatro vezes maior que o registrado no mesmo período em 2022. O número inclui o resultado das operações descontinuadas, principalmente dos hipermercados e do grupo Êxito. Sem as operações do Êxito, o pão de açúcar teve lucro de R$ 809 milhões, revertendo o prejuízo do ano anterior. A Ambev é outro destaque positivo. A fabricante de bebidas apresentou no terceiro trimestre R$ 6,5 bilhões em lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA. O montante cresceu 18% na comparação anual. Ainda entre as maiores altas do índice, as ações do Carrefour sobem na expectativa pelo balanço trimestral da empresa, que será divulgado hoje após o fechamento. Investidores precificam o otimismo para o resultado diante do balanço do açaí, cujos papéis também avançam na sessão. O atacadista reportou lucro líquido de R$ 185 milhões no terceiro trimestre. Fora do Ibovespa, a Metal Level opera em forte queda. A companhia vai definir hoje o preço das ofertas de ações, que pode movimentar até R$ 949 milhões, considerando uma colocação de lote adicional de ações. Para assistir ao Minuto Trade News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da Nomos no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo. Para acompanhar reportagens, conteúdo especializado e notícias em tempo real sobre o mercado financeiro, acesse o nosso site. Bons negócios e até amanhã!